Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Crochetelândia. Meu nome é Silvia. Bom pessoal, hoje eu vou falar pra vocês como que foi, como que eu faço pra vender os meus crochês, pra ter uma renda extra de crochês. Eu vejo muitas coisas aí na minha rede social, de gente perguntando, como que eu faço pra vender? Por qual barbante que não mancha? Como que vocês calculam o preço? E eu vejo muita coisa errada, tá? Então eu resolvi fazer aqui pra quem tá começando, ou pra quem tem algumas dúvidas, um passo a passo, ok? Então o primeiro passo, gente, vocês têm que definir quem é o público de vocês, ok? Então vocês definam o público. Quem é o público de vocês? São seus familiares? São seus amigos? É o pessoal do trabalho? Quem é o público de vocês? São seus vizinhos? Por quê? Que nem eu, eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, Parada de Taipas. O que que acontece? Aqui é uma região que tem muito apartamento da Coab e da CDHU. É um pessoal mais carente, então não adianta eu fazer jogos de tapete caro, porque aqui não vou vender, entendeu? Então o meu público são aqui o pessoal do meu bairro e aqui eu não consigo vender um produto mais caro, tá? Então você tem que fazer algumas perguntas. Quem é o seu público? Aonde você vai vender? Pra quem você vai vender, né? E qual o poder aquisitivo do seu público? Ah, eu trabalho num condomínio de luxo. Então de repente você fazer uns tapetes mais elaborados, mais chiques, mais refinados e tentar vender no condomínio, você vai vender melhor, tá? Então são essas as dicas, ok? Segundo passo, definir o melhor produto. Por quê? Tem produtos que são mais econômicos, que é o que eu vendo aqui bastante. E como que você vai descobrir isso? Pesquisando na internet. Entra lá no YouTube e coloca modelo chique, se você quer um modelo chique de tapete. Modelo econômico e vai pesquisando. Geralmente as crocheteiras, elas colocam lá quantas gramas elas gastaram de barbante, quanto que gastou de material. Então você consegue já ter um valor estimado de quanto você vai gastar pra fazer aquele tapete. E outra coisa, definir um produto, um carro-chefe. Que nem aqui no meu caso, eu trabalho com jogos de tapete e às vezes suplás. Mas o que eu mais vendo é jogos de tapete de banheiro. Então eu descobri um modelo econômico, que até tem videoaula aí no meu canal. Vou estar colocando, na verdade não tem ainda, eu estou terminando de gravar, vou colocar. E tenho, é o que eu mais vendo, tá? Então eu vou mostrar, é esse jogo de tapete aqui, ok? Então eu até assisti a aula pra aprender a fazer ele, mas aí eu fiz algumas alterações. Por que que eu fiz algumas alterações? Porque às vezes um bico de acabamento num picô é bonito? É bonito. Mas ele demora mais, então eu faço um pontinho que é mais rápido e é parecido com picô, tá? Eu faço também, ó, modelos com flores, mas também faço modelos mais clean. Sem flores, porque nem todo mundo gosta de flores. Outra coisa, aqui na minha região, como é muito prédio CDHU e Coab, eu não consigo vender jogos de três peças. Eu consigo vender mais jogos de duas peças, porque os banheiros são pequenos. Então é o tapete da pia e a tampa do vaso, ok? Esse tapete de modelo, ele tem cinquenta centímetros de largura por setenta e cinco de comprimento, tá bom? Então, ele é um modelo legal, por quê? Porque dá pra usar pra fazer passadeira. Eu faço muito assim, olha, joguinhos de duas peças assim. Por quê? Porque daí você acaba, tem pessoas que não gostam da tampa do vaso, mas elas podem usar ou no banheiro, joguinho, ou na cozinha, ou no quarto. Então a gente tem que ter mais opções, tá? Então olha aqui, esse é um modelinho que vende muito, tá? E aqui também é questão de você fotografar. Então observa, você colocar uma florzinha pra fotografar, fotografa mais de cima, mais de perto, também faz uma diferença legal, tá bom? Esse modelo, como eu falei pra vocês, eu costumo fazer a passadeira, porque aqui as pias, né, os apartamentos, as pias têm um metro e vinte, então eu faço esse modelinho de um metro e vinte que vende bastante. Dica, cores vermelhas vendem muito, tá? Então faça produtos. Esses aqui já são jogos mais caros, são jogos que eu também faço, mas ele é um tapete, ó, tá vendo? Em relevo, mais elaborado, demora mais pra fazer. Que nem um modelo econômico de duas peças, eu consigo fazer, numa média de quatro a cinco horas, eu faço um jogo. Ou seja, eu faço à noite, depois do meu horário de trabalho. E eu tenho como meta, que é o que eu me propus a fazer, pra ter como uma renda extra, eu me proponho a fazer um jogo por dia, tá? Então esse jogo aqui já é um jogo mais elaborado, ok? Esse tipo de passadeira, eu peguei os modelos na internet, eu já vendi bastante aqui também, tá? Ela tem sessenta centímetros, e aí a pessoa escolhe o comprimento que ela quer. Mas você escolhe, ó, tá vendo? Os modelos de cores, que fica uma coisa mais clean, fica uma coisa mais decorativa, tá bom? Esse modelo aqui também tem no meu canal. Porém, ele é um jogo que vai bem mais, é... Bem mais barbante, se eu não me engano, um quilo duzentos e pouco. Por quê? Porque ele tem a trama bem fechada, e tem bastante decoração. Então ele vai ser mais caro. Esse modelo é o mesmo, só que em termos de passadeira. Esse modelo aqui também é um modelo que aqui eu vendo, nos condomínios aqui. Por quê? É pra aquela pessoa que não gosta de duas cores, que nem eu tinha feito um jogo desse, a pessoa veio aqui e me encomendou dois jogos brancos. Mas é um modelo que eu vendo mais caro também, porque ele é bem trabalhoso, ok? Esse modelo aqui não fui eu que fiz, mas também, ó, observe que são modelos que você tem que vender mais caro. Por quê? Porque vai mais barbante, ele é mais pesado, ele é mais trabalhoso, então se vai demorar mais e se vai gastar mais, você tem que vender mais caro. Essa daqui é a minha diva, Neiva Reis, né? Eu adoro os trabalhos dela, ela faz jogos de tapete belíssimos, e ela usa o barroco decore. Então, são tapetes que são vendidos bem mais caro. Eu acredito que um jogo de tapete desse daqui deve ser vendido a uns 350 reais. E tem público para isso, tá? Mas é aí você que tem que determinar o seu público. Você tem que escolher onde você quer vender. Ou você vai vender perto da sua casa, para um público mais econômico, ou longe da sua casa, num condomínio mais chique. Aí é que vai variar o preço, tá bom? Bom, pessoal, terceiro passo. A gente vai calcular o custo do material. Tem diferença entre calcular o custo do material e o custo do tapete, tá? Então, por exemplo, se eu compro numa loja física, que é o meu caso, eu vou muito no Armarinhos Fernando na 25 de março, que é o melhor preço, tá? Lá eu tenho que calcular o quê? O valor do barbante, mais o transporte, e no meu caso eu vou de carro, então mais o combustível e o estacionamento. Se eu compro pelo site, eu tenho que calcular o valor do barbante com o frete. Como assim, Silvia? Desta maneira aqui, ó. Por exemplo, eu fui lá na 25 de março, comprei 10 cones de barbante a R$14,90. Deu R$149,00. Porém, eu gastei R$50,00 de combustível e R$20,00 de estacionamento. Então, no total, eu gastei R$219,00. Então, eu vou pegar esses R$219,00, vou dividir por 10 cones de barbante, então eu paguei R$21,90 em cada cone de barbante. Vocês percebem a diferença? É isso que faz muita gente começar a vender e falar ah, mas eu estou tendo prejuízo. Se você foi de ônibus, gastou R$10,00 de ônibus, mas aí você resolveu comer um lanche, gastou mais R$20,00 de lanche. Isso tudo tem que entrar no cálculo do seu material, tá bom? Ah, você comprou no site, comprou 15 cones de barbante no site, pagou R$14,90, mais R$25,00 de frete. Então, deu R$248,00. Você pegou R$248,00, dividiu por 15, seu barbante saiu R$16,57. Então, é esse o cálculo. Agora, eu vou ensinar a calcular o produto, o tapete. Primeira coisa que vale a pena, gente, quando eu digo que vale a pena, vale muito a pena, investir numa balança dessas de cozinha. Custa em média R$20,00, R$25,00 e vale. Por quê? Às vezes você fala assim, ah, eu gastei um cone meio de barbante, um cone um pouquinho. Você não sabe o valor exato do seu produto. Então, o ideal é você ter ali, porque daí você pesa. Você pesando, você sabe exatamente quanto você gastou. Um exemplo. Esse joguinho de tapete aqui, que eu falei que eu faço um por dia, e a minha meta é vender de 20 a 25 jogos por mês. E eu vendo, tá? Então, eu comecei na pandemia. Eu fui no Armarinhos Fernando com R$200,00. Na época, o cone de barbante estava R$8,90. Eu comprei mais de 20 cones, voltei para casa, fiz tudo em tapete, e saí vender. E vendeu. Então, eu lembro que de R$200,00, eu fiz R$800,00. E aí, eu guardei R$200,00 de novo, então R$600,00 foi lucro. Então, dá sim para fazer. Então, esse jogo aqui, ele tem um total de 643 gramas. Ok? Então, como que você vai ter que descobrir? Primeiro, você tem que descobrir quanto que você pagou na grama do barbante. Então, você vai pegar o barbante, né? Geralmente, tem cones de 400 gramas, tem cone de 600, de 1 kg, 1,8 kg, de 2 kg. Bom, o cone que eu sempre compro é o da Euro Roma, que são 600 gramas. Então, você pega o peso do cone, divide o preço do barbante pelo peso do cone, tá? Então, aqui, ó. R$16,57, vou dividir por 600 gramas. O valor da grama é 0,027. Esse é o valor da grama que eu paguei no barbante. Então, agora, qual que é o valor que saiu o custo desse tapete? 0,027 vezes 643, que é o peso no barbante. Então, o custo desse jogo de tapete, para mim, é R$17,75. Aqui, eu vendo ele a R$60,00. Ok? Então, eu tenho um bom lucro. Se eu vendo 10 jogos de tapete, eu tenho um lucro aí de mais de R$400,00. Então, vale a pena para mim. Daria para vender mais caro? Talvez, em outro lugar, sim. A minha realidade aqui, não é essa. Você tem que vender de acordo com a sua realidade. Ok? Mas, para você saber a sua realidade, você tem que saber quanto você gastou. Não adianta você gastar R$25,00 e vender por R$30,00. Você não pagou nem o seu trabalho. Ok? Bom, quarto passo que eu dou para vocês. Invista numa maquininha. Por quê? Ninguém daí vai querer comprar afiado com você. Então, tem várias maquininhas no mercado. A do Mercado Pago, a minha, eu paguei, acho que foi R$50,00 e poucos. Ela vem a maquininha, já vem um cartão de débito também. Mesmo que você não tiver conta em banco, ela abre uma conta digital para você, independente de qualquer coisa. Seu dinheiro cai lá e você pode usar o cartão de débito em qualquer lugar. Ah, a pessoa está vendendo um jogo por R$150,00. Mas a pessoa fala, mas eu não tenho para te pagar agora. Não, tudo bem, eu faço três vezes no cartão. Acabou. A pessoa paga, vai embora com o tapete feliz e você fica com o seu dinheiro. Tá bom? Outro passo, tá? Manter um estoque de barbantes. Então, tipo assim, como você tem o custo de ir comprar, que geralmente vai incluir o ônibus ou o frete, é o ideal, seria você pegar um valor, se você quer começar a investir nisso, R$200,00, R$300,00, R$100,00, e ir lá e comprar um estoquezinho de barbante. Tá? Por quê? Para economizar. E o que eu faço? Está vendo aqui o cone de barbante? Eu pego um pedaço de fita crepe e antes de começar a usar o cone, eu tiro o plástico, anoto. Qual marca que é? Apolo cor 2373. Ou Euro Roma cor não sei o que lá. Eu anoto dentro. Por quê? Porque às vezes, eu esqueço, às vezes você compra mais de uma marca, às vezes você compra Apolo, Euro Roma, Amazônia, São José, tem inúmeras marcas, né? E aí, às vezes o vermelho de uma marca não é igual ao vermelho de outra marca. Então, às vezes você tem meio cone de vermelho, aí você chega lá e fala, ah, eu vou comprar outro vermelho, compro de outra marca. Na hora que você juntar, vai dar diferença. Então, você tem que tentar comprar da mesma marca. E uma dica para você não esquecer qual é a marca, é essa daqui, ok? Bom, pessoal, Outro passo, embalagem. Eu, no começo, eu não investi em embalagem. No começo, eu colocava na sacola que tinha. Sacolinha de mercado, a sacola que tinha, eu colocava lá, ok? Depois eu investi. Qual que eu mais uso? Eu uso essa daqui, a sacola boca de palhaço. É exatamente desse jeito que você vai pesquisar. Eu compro no site do Mercado Livre, mas de repente, aí perto da sua casa, tem uma loja de embalagens, que ela é muito comum e provavelmente vai ter, tá? Então, eu compro, ela sai na média, para mim, R$0,90 cada uma, ok? Então, vale a pena. Então, eu tenho que acrescentar isso ao custo do meu tapete. Então, meu tapete, meu jogo de tapete, saiu R$17,75. Eu gastei mais R$1,00 de sacola, então, agora ele é R$18,75, ok? Aquele é o meu custo. E tem a sacolinha Craft. Ela é muito bonita, eu até acho mais elegante, porém, ela sai mais cara, ela sai quase o dobro do preço, em torno de R$2,00, R$2,00 e pouquinho. Então, eu ainda prefiro investir na sacola boca de palhaço, ok? Tem um mimo que eu estou querendo fazer, mas por enquanto ainda não estou podendo investir, mas é uma dica, que é a sacolinha Craft e esse carimbo. Então, você, no Mercado Livre tem, você coloca lá, sacola Craft com carimbo, ou carimbo para sacola Craft. e eles fazem, é um carimbo grande, tá? E aí, você pode colocar o seu logotipo, crochê, não sei de quem, crochê, enfim, né? O que você quiser lá, o meu aqui é crochê Telândia, e aí você carimba na sua sacola. Então, você vai ter uma sacola personalizada, o que é legal também. Eu ainda não investi nisso, mas estou pensando, tá? Outra coisa que eu faço, é a etiqueta. Então, eu faço aqui uma etiqueta, a minha etiqueta, ela tem 6 por 10, é uma etiqueta grande. Aí, aqui nessa parte, eu faço um furinho, passo um barbante, eu imprimo em papel cartão, faço um furinho, passo o barbante e amarro na minha peça. Por quê? Com os cuidados de lavagem. Porque tem cliente, já aconteceu comigo, a cliente leva o tapete, deixa de molho, ou põe na candida, o tapete mancha, e ela volta e fala pra você, olha, meu tapete manchou. E aí, você vai falar o quê? Quando você já coloca as dicas de lavagem, a pessoa fez certinho, ela não pode reclamar. E se ela fez errado, mas como você falou pra ela, ela também não pode reclamar. Quais são os cuidados? Pode lavar na máquina? Pode. Pode usar candida, água sanitária? Não. Pode deixar de molho? Não. Tapete colorido? Não se deixa de molho, porque se você deixar, ele mancha. na primeira lavagem, principalmente dos coloridos, acrescentar um copo grande, não umas colheradinhas de sal, não, tá, gente? É um copo de sal, qualquer sal. Você coloca, e ele fixa a cor, ele não vai desbotar, e não vai manchar mais, é só na primeira lavagem. E sempre que possível, usar maciante, porque a sua peça vai ficar o barbante mais hidratado, e você vai ter tapete mais bonito por mais tempo. E nunca, jamais lave no tanquinho, porque o tanquinho, ele é muito forte, ele acaba, às vezes, rasgando, desfiando o tapete. Então, eu faço essa etiqueta, e quando eu entrego para a pessoa, eu mostro a etiqueta, e dou uma resumida, e falo para a pessoa, porque daí, não tem cliente que volta aqui reclamando, ok? Outra coisa, pessoal, divulgue, tá? Coloca, fez um jogo de tapete, fotografa legal, vou fazer um vídeo aí, depois, como é que eu fotografo, fotografa legal, coloca no seu status. Fez o mesmo jogo, mais de cor diferente, fotografa de novo, e coloca no seu status. Mas tem que fazer fotos bonitas, tá? Depois eu vou mostrar aqui, uns exemplos de fotos, tá? Divulga nas redes sociais, então coloca lá no Instagram, no Facebook. Outra coisa, anota o telefone de quem você já vendeu. Eu, as minhas clientes, eu faço da seguinte maneira, a Ana Paula Crochê, Magda Crochê, Eliana Crochê, eu vou salvando assim, na minha lista de contatos, porque daí, toda vez que eu faço um tapete, eu pego e mando para elas. Às vezes, eu resolvo fazer um tapete, um modelo novo, aí eu fotografo e mando, olha gente, estou fazendo esse jogo de tapete aqui. E aí a pessoa, se já se interessa, quem gosta de crochê, sempre vai estar comprando, ok? Fazer parcerias com lojinhas perto da sua casa. Eu aqui tenho umas lojinhas que eu deixo em consignação, e eu pago lá 20% e vende, e ok, eu dou comissão de 20%, a loja vende, tá? Leva para mostrar para as suas amigas do trabalho, para as suas amigas da faculdade. Gente, vocês têm que mostrar que vocês vendem. Não adianta ficar parada em casa e falar, eu não vendo crochê. Não, você tem que sair falando, sabe, mora em condomínio, sabe o que eu faço? Eu, quando eu estou com bastante estoque aqui de tapete, porque eu vou fazendo estoque, porque o estoque é legal, por quê? Tem gente que fala assim, ah, eu só trabalho por encomenda. Aí entra aquela coisa, pessoal, eu quero um jogo de tapete vermelho com verde. Aí você faz, a pessoa olha o tapete e fala, ah, eu não gostei, não vou ficar. Ou some, nem aparece. Eu não gosto muito. Eu faço vários jogos em estoque, de várias cores, e aí eu ponho na sacola, vou nas minhas amizinhas vendendo, elas vão comprando, eu vou mostrando, para que eu conheça, eu vou visitar, eu vou no almoço de família, eu levo, e vou vendendo. E aí, eu nunca tento fazer, quando a pessoa me pede uma coisa muito específica, de uma cor que eu sei que não vai vender, eu cobro a metade, tá? Porque daí, se ela não quiser ficar, eu não gastei o material, e eu não devolvo o dinheiro também, tá bom? Então, é interessante isso. Esse jogo econômico que eu falei para vocês, eu gasto em torno de R$17,00, vendo a R$60,00. É um lucro bom. Para a minha região, é um lucro bom, porque eu vendo bastante, então, eu ganho nas quantidades, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.